Primeiramente, eu acho que isso foi um presente que eu ganhei, de poder estar representando meu país em casa. O exército e o esporte são muito semelhantes nesse lado de disciplina, de honra à pátria. Independente do que está acontecendo, você tem que dar seu máximo. Eu acho que o exército está sendo muito importante para os atletas nesse programa de alto rendimento. Então, conto com a torcida de cada um de vocês, estou representando o Brasil. Não apenas o Brasil, mas o exército brasileiro. E é isso daí, apareçam lá que cada um de vocês é muito importante para a nossa vitória. . Transcrição e Legendas por Quintena guarda a Conferência Obrigado.